Tá bom, vamos fazer um duelo entre a sucrose e a Lumine. Role os dados. O que eu consigo fazer aqui? Ah, que legal. Nada. Eu não consigo fazer nada. Montário. Usabilidade. Toma! Coitado da sucrose, né? Vamos converter dados. Adiantou alguma coisa? Faço ideia. Eu tô sem dado. Faz tempo que eu não tenho dado. Não bata na sucrose. Safado. Nossa, todo mundo vai perder. Vai todo mundo perder. Eu tenho fogo, mas eu não consigo usar. Toma, Diluc. Toma! O oponente começa. Não bata na sucrose. Ela é muito fofinha, então não bata nela. Ah, safado. É isso aí. Menos oito. Meu Deus. O Diluc vai evaporar aqui. Toma! É isso aí, sucrose. Tá sofrendo, tá sofrendo. Dá uma rolada. Toma, sucrose. Eu consigo dar uma espadada em alguém. É, sucrose. É isso aí. Você está perdendo. Toma, não. Dá uma rolada. Pega este cara aqui. Neste cara aqui. Serão que vai tirar um. Ah, fala sério. Eu pensei que ele ia ser destruído, evaporado, assim. Tipo, dispelido da terra. Ah! Ah! Coitada da sucrose. Perdeu, né? Morreu com as cartas, tudo. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. Coitada da sucrose. Coitada da sucrose. Obrigado.